Fala galera, seja bem-vindo aqui ao canal do Vale Concursos, meu nome é Breno Fraga, um prazer estar com você aí, você que está estudando para esse concurso da GCM da Serra, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar aqui uma lei municipal muito importante, é o Código de Conduta dos Servidores da Guarda Civil Municipal. Então esse Código de Conduta, ele vai trazer aqui os deveres, vai trazer aqui as transgressões disciplinares, vai estipular quais são as sanções, as penalidades e os procedimentos disciplinares para poder averiguar uma possível responsabilidade administrativa do servidor. Então fica com a gente, acompanha aqui, bom demais para estudar para esse concurso aí, para um concurso muito bom, um concurso com muita vaga, uma remuneração muito boa, um concurso muito aguardado que então saiu e eu espero que você seja aprovado, beleza? Deixa aqui no comentário qual é o concurso que você está estudando se for além desse da Serra, ou se você também quer ver aqui alguma legislação que você ainda não encontrou aqui no nosso canal do YouTube. Se esse vídeo tiver um desempenho legal, vou trazer o vídeo 2 para você aqui, beleza? Lembrando que o curso completo do Vale Concursos você também encontra aqui na descrição do vídeo. E eu vou deixar no comentário o link para você acessar o meu canal de áudio, é o canal áudio da lei, aonde lá eu gravei todas as leis municipais da Serra e as leis federais, algumas leis federais aí, direitos humanos, direito constitucional, tem tudo lá para vocês, dá para concurso penal, processo penal e tudo mais. Bora lá então? Sem mais delongas, vamos colocar aqui na tela sobre essa nossa legislação, a lei 46 de 86. Está na tela para você então, dispõe sobre o código de conduta da GCM da Serra, beleza galera? Vou deixar meu Instagram para você aqui, o arroba fraga BFC, se você tiver alguma dúvida, se você tiver aí querendo saber um pouco mais sobre essas leis municipais, chama aí, é um prazer estar com você lá também no Instagram, beleza pessoal? Lembrando que lá no Instagram a gente posta muita dica, muita coisa interessante para você se preparar com eficiência. Galera, vamos lá então ver sobre esse estatuto importantíssimo. Primeiramente, nós temos aqui, como eu falei no início, para que esse estatuto serve, para que ele veio, qual é a finalidade dele, qual é o motivo desse estatuto ser criado. Então ele tem finalidade de definir deveres, tipificar as infrações disciplinares, regular as sanções administrativas e procedimentos processuais. Lembrando que lá no estatuto do servidor civil da Serra também tem sobre isso aí, né? Então existe o estatuto dos servidores públicos do município. A Serra é um estatuto que vale para qualquer servidor na cidade, professor, médico, quem seja, motorista e tal, os guardas municipais também vão estar incluídos nesse estatuto. Lá também fala sobre deveres, proibições, as infrações disciplinares e as penalidades. Inclusive, aqui no Código de Conduta já fala sobre isso. Ele fala, aplica-se aos integrantes da guarda o que está escrito lá no artigo 179 ao 211 da Lei 2360, que é o estatuto do servidor nas infrações diversas previstas neste regulamento. Ou seja, eu posso aplicar aos guardas municipais, além dessa lei aqui, eu posso aplicar o estatuto com relação lá às penalidades. Então ele pode sofrer punição por cometer o que está previsto lá na legislação municipal que envolve todos os servidores. Os integrantes dos cargos em comissão existentes na estrutura da guarda civil municipal serão regidos pelo previsto nesta lei. Então aplica também esta lei aos servidores comissionados. Lá no estatuto a gente fala sobre o que é um servidor comissionado. É aqueles que não precisam de concurso. São cargos de indicação, que a gente fala, cargos declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração. Beleza? Servidor efetivo é aquele que entra através de concurso. É aquele que faz concurso, passa todas as etapas aí, é nomeado, toma posse, entra em exercício, passa pelo estágio probatório e alcança a estabilidade. Tudo isso está no Estatuto Servidor da Serra e eu vou fazer uma dica também desse Estatuto aqui para você, ok? Vamos ver agora sobre a hierarquia e a disciplina. O que acontece? Esse Estatuto, esse Código de Ética, Código de Conduta, ele é muito específico da guarda municipal, mas através de outras legislações a gente consegue fazer uma analogia e perceber o que as bancas vêm cobrando com relação a esse tipo de lei. Então nas legislações militares, por exemplo, você vem muito falar sobre a hierarquia e a disciplina. Hierarquia e disciplina é a base institucional de qualquer organização militar. Forças armadas, polícia militar, cor bombeiro e na guarda da serra não é diferente. Apesar de não ser uma instituição militar, ela também é pautada, ela também está baseando-se na hierarquia e na disciplina, beleza? E nos concursos militares isso despeca em prova. Isso já caiu em Alagoas, Minas Gerais, nessa palavrinha hierarquia e disciplina. A banca pode colocar aqui humanização e disciplina, hierarquia e dignidade, mudar um pouco aqui esse H e esse D aí para te confundir nessas palavras, não caia nessa, ok? Então a hierarquia e disciplina são bases institucionais da guarda civil municipal da serra. A hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da guarda civil municipal e o respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento aos níveis de autoridade. Então é por isso que a gente fala que ela é a ordenação. Então desde o nível mais baixo até o nível maior na hierarquia. Vamos colocar, por exemplo, que você está na viatura, tem três guardas municipais lá. Alguém é autoridade ali, alguém manda mais, vamos colocar assim. Alguém sempre vai ter uma prevalência hierárquica sobre o outro. Então essa hierarquia, ela se dá nessa ordenação em níveis diferentes. Enquanto isso, a disciplina é a observância e o acatamento das leis, normas e disposições, traduzindo-se no cumprimento do dever pelos servidores integrantes da guarda civil municipal. Então é você obedecer as leis, obedecer as normas, né? Isso de fato é a disciplina, né? Você está sempre observando as legislações, cumprindo as ordens, as ordens das autoridades e assim por diante. Beleza, galera? Lembrando que aqui está passando na tela o Tudo Resumido. Você que não conhece, né? Temos aqui, é um pacote meu, é um trabalho meu, particular com o professor Volner, onde nós fazemos resumo de várias legislações. Então temos aqui o pacote Tudo Resumido para Polícia Penal de Espírito Santo e da Serra também, beleza? Só você clicar também lá no comentário que você encontra aí esse pacote Tudo Resumido. É um resumaço, filé todo aí para você estudar com mais objetividade. Continuando então, as ordens legais deverão ser prontamente executadas, cabendo inteira responsabilidade à autoridade que as determinar. Então a autoridade deu uma ordem, é uma ordem legal? Bacana, você cumpre. Ordem legal a gente sabe que a gente não cumpre, né? A gente só cumpre ordem legal, beleza? Porém, dessa ordem legal, ela trouxe responsabilidade. Vamos colocar ali que você acabou batendo a viatura, matou alguém, sei lá, trouxe algum tipo de responsabilidade. Claro, né? Que tudo vai ser analisado, né? Os fatos vão ser analisados, mas a autoridade será responsável pelas ações, pela responsabilidade dos atos que foram causados ali. Por quê? Porque foi ela que deu a ordem. Agora, claro, se a autoridade der uma ordem ilegal, é claro que ela não será responsabilizada. A responsabilidade é em cima de você. Digamos, por exemplo, que você está lá no centro de serra, prendeu um vagabundo que estava arrombando as pessoas ali na cidade e aí a autoridade falou, olha, pega esse cidadão e leva lá para a delegacia de polícia, né? Competência da guarda encaminhá-lo ao delegado de polícia. Só que faz o seguinte, eu quero que você pega ele e ele vai dando soco assim, ó, bem dado, na boca do estômago, mas não deixa marca não, que é para esse miserável aprender a não roubar mais aqui na nossa cidade. Ou seja, a autoridade deu uma ordem, só que ela é claro que ela é manifestamente ilegal, né? Não pode, é uma tortura. Você não pode sair torturando o cara, né? Por bel prazer ali na viatura. Então, a autoridade deu uma ordem ilegal, você vai responder por tortura, mesmo assim, né? Você será responsabilizado, pode ser que a autoridade também será. Para efeito de prova, só toma cuidado, tá? Que as ordens, tanto legais quanto ilegais, deverão ser executadas. Tá errado, é somente a ordem legal. O integrante da guarda civil municipal que se deparar com o ato contrário à disciplina da instituição deverá adotar medidas administrativas pertinentes ao caso, sob pena de omissão. Então, se por ventura você perceber ali que alguém está cometendo algo contrário à disciplina, vamos colocar, por exemplo, ali um desrespeito à instituição, ou está cometendo um crime de corrupção, né? Você tem que denunciar aquilo ali, tá? Você tem que adotar medidas administrativas para que aquilo seja averiguado, beleza? E aí, se detentor de precedência hierarca, ou seja, você é autoridade sobre essa pessoa, o servidor da guarda deverá adotar as providências cabíveis pessoalmente. Beleza, tô vendo o subordinado meu ali cometendo alguma irregularidade. Eu mesmo vou lá e tomo as providências. Agora, vamos supor que eu tô vendo a autoridade cometendo uma irregularidade. Aquele cidadão, ele é meu chefe, ele é meu superior. Aí, neste caso, você viu ali a pessoa cometendo, você é autoridade perante ela, você toma providência. Porém, né, se subordinado hierarquicamente, deverá dar ciência às autoridades hierarcas da guarda civil municipal. Então, você tá vendo ali, quem tá cometendo a irregularidade é a autoridade, é o seu chefe, alguém hierarquicamente superior a você. Aí, neste caso, você tem que repassar para a autoridade competente nesse caso, ok? São deveres dos integrantes da guarda civil municipal, dentre outros previstos neste regulamento. Então, aqui é aquilo que você tem que fazer. Se você não fizer, você responde de maneira disciplinar. O que que a banca pode colocar aqui? Ela pode mudar a redação de alguma forma, tá? Desses incisos aqui, para te confundir, ela muda a redação aqui de alguma forma. Ou ela pode trocar deveres por infrações disciplinares. Por exemplo, é um dever previsto no código de conduta. Ela coloca lá quatro infrações e o dever é a resposta correta. Ou vice-versa. Então, fica atento. É bem simples se ela perguntar assim, porque deveres é aquilo que você tem que fazer. E infrações, né? Ou proibições é aquilo que você não pode. Ou ela pode mudar a redação, por isso nós vamos ler, né? Um a um aqui, para ver o que que ela pode alterar aqui no nosso código de conduta. Será sido e pontual ao serviço comparecendo ao local de trabalho, inclusive em situações de convocação. Algumas bancas colocam aqui ser inascido. Cuidado, pessoal. A inassiduidade é você não ir trabalhar, né? Faltar ao serviço. É claro que também é sem justificativa, tá? Se você falta por motivos justos, não há que se falar em inassiduidade. Então, será sido sempre trabalhar, né? Cumprir a sua escala de trabalho e pontual sempre chegar na hora certa. Tranquilo isso aí. Cumprir ordens superiores, desempenhar com zelo e presteza as atribuições do cargo e os trabalhos de que for incubido. Guardar sigilo sobre assuntos da administração. Tratar com urbanidade os companheiros de serviço e o público em geral, né? Tratar com urbanidade todo mundo. Manter sempre atualizados seus dados pessoais e de residência. Então, se porventura você mudou, né? Estava morando em um lugar, está morando no outro. Tem que atualizar. Vamos supor que o seu telefone foi alterado. Tem que mudar também. Zelar pela economia dos bens e serviços do município. E pela conservação do que for confiado a guarda ou utilização. Apresentar-se convenientemente trajado em serviço e com uniforme determinado. Quando for o caso. Não ir trabalhar sobrepondo peças, né? Sempre estar em alinho aí com o seu uniforme. Tudo certinho. Cooperar e manter o espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho. Estar atualizado com leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções. Isso aqui é pra não dar brecha, pra não dar margem. Pra você dizer assim, ah, mas eu não sabia, né? Como você não sabia? É um dever seu saber sobre as leis, as normas que regem a sua função aí, o seu trabalho na guarda municipal. Beleza? Então tem que sempre estar atento a isso aí também. Proceder pública ou particularmente de forma que dignifique a função pública. Então também na vida particular. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Manter atualizada a documentação necessária para o exercício de seu cargo ou função, seja para a condução de veículo, seja para porte de arma. Então tanto a CNH quanto o seu porte de arma ali, a documentação necessária sempre está atualizada, sempre está em dia. Ser leal à instituição, apresentar relatórios ou resumos de suas atividades nas hipóteses e prazos previstos em leis e regulamentos, além de contribuir para o cumprimento dos princípios da legalidade e pessoalidade, moralidade e eficiência. Então são esses, né? Os deveres previstos no nosso estatuto. Está passando a tela aqui, não esquecem, o áudio da lei, várias legislações em áudio para você se preparar com eficiência também, né? Daqueles momentinhos que você não conseguir estudar, agora você consegue. Está no trânsito, está na caminhada, vai ouvir áudio, isso ajuda demais, né? Ainda mais quando é muita letra da lei, assim, muita coisa para decorar, a repetição é sempre importante. Sabe aquela música que você gosta, né? E já ouviu várias vezes e sabe cantar do início ao fim? Ou até mesmo aquela música que você detesta, mas sabe cantar por quê? Porque passa toda hora, né? Toda hora está passando alguém tocando essa música no rádio, no som do carro. Então é isso aí, é a repetição, isso ajuda bastante. Recompensas dos integrantes da Guarda Civil Municipal. As recompensas constituem-se em reconhecimento aos bons serviços e atos meritórios prestados pelo integrante da Guarda Civil Municipal. E aí nós temos dois tipos de recompensas, condecorações por serviços prestados e os elogios, tá? Essas condecorações constituem-se em referências honrosas e insígnias conferidas aos integrantes da Guarda, por atuação e ocorrências relevantes na preservação da vida, da integridade física e do patrimônio, como a devida publicidade e registra em sua ficha funcional. Então, tapinha nas costas só não resolve, né? Então coloca lá também na sua ficha funcional, na sua pasta, para que aquilo fique registrado, né? Uma recompensa que você ganhou. O elogio é o reconhecimento formal da administração, as qualidades morais e profissionais do servidor da Guarda Civil Municipal, também com devida publicidade e registro em sua ficha funcional. Então, ambos aí são registrados na ficha. E essas recompensas são conferidas por ato do chefe do Executivo Municipal ou Secretário Municipal de Defesa Social. A banca pode dizer aqui que seria outra autoridade que vai conferir recompensa. Então, quem dá a recompensa é só prefeito ou Secretário Municipal de Defesa Social. Não é qualquer secretário, tá? Existem várias secretárias, educação, planejamento, obras, enfim, cada cidade tem aquelas ramificações de secretários. Tem que ser o secretário na qual a pasta, a Serra está vinculada a essa pasta, que é a Secretaria de Defesa Social. Direito de petição. O direito de petição aqui é muito breve, tá? Lá no Estatuto do Servidor da Serra fala um pouco mais. Direito de petição é você pedir em caso de alguma ilegalidade ou algum abuso de poder. Vamos supor, por exemplo, que você trabalha à noite, tem direito a adicionar no turno, só que a administração não está te pagando. Então, você tem que pedir, né, para te pagar. E aí você exerce esse direito de pedir, de petição. Poderia ser, por exemplo, também, você sofrer uma punição administrativa e está pedindo ali para poder rever aquele ato. Seria mais ou menos isso. Lá no Estatuto do Servidor da Serra fala um pouco mais. A possibilidade de cobrar lá é maior. É assegurado ao integrante da Guarda Civil Municipal o direito de requerer ou representar quando julgar-se prejudicado por ato ilegal praticado por superior e erar, desde que faça dentro das normas de urbanidade e dos trâmites legais. Definição, classificação das infrações e das sanções disciplinares. Aí aqui nós vamos entrar, então, de fato, na parte das sanções. A banca pode perguntar, pode cobrar aqui, sobre a questão da intensidade de cada uma das sanções e elas vão se classificar, como nós vemos aqui, em grave, média e leve. O Código de Conduta ainda traz as ações que geram a sanção leve, média e grave. Pode cair? Até pode, mas eu acho que é menos provável. Agora, a intensidade é totalmente provável. Nós não temos levíssima e nem gravíssima, tá? Isso já caiu também lá na PM de Alagoas. Se não me engano, já caiu na Polícia Militar do Espírito Santo há alguns anos atrás. Infração disciplinária é toda violação dos deveres funcionais previstos neste Código por ação ou omissão dos integrantes da Guarda Civil Municipal ou ainda ação contrária aos preceitos estatuídos em leis, regulamentos ou normas internas da Guarda Civil Municipal. Como eu falei, a classificação se dá em leve, média e grave. Sanções disciplinares. Aqui nós temos um ponto muito importante e provável de cobrar em prova porque aqui as sanções é um pouco diferente lá do Estatuto da Serra, tá? Então existem algumas que não tem lá no Estatuto. Vamos ver então quais são as sanções administrativas. Nós temos a advertência, a repreensão, a suspensão. Aí nós temos aqui duas formas de suspensão, que é com submissão obrigatória do infrator, a participação em programa reeducativo da Unidade da Guarda Civil Municipal, suspensão com destituição de cargo em comissão, temos a demissão, a demissão a bem do serviço público e a cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Então caso você cometa alguma irregularidade, você pode ser punido de maneira administrativa por uma dessas sanções aí, beleza? Uma sanção assim que a banca põe muito em prova e não é uma sanção, não existe essa sanção, é a exoneração. Muita gente acha que exoneração é uma punição e não é. Exoneração é um desligamento do servidor ao serviço público, mas não por motivo de punição, tá? A exoneração, ela acontece quando você não entra em exercício no prazo ou quando você é reprovado em estágio probatório, ou você mesmo pode pedir a sua exoneração. Digamos que você ganhou na Mega Sena, passou em outro concurso, vai seguir carreira no setor privado, enfim, quer ficar em casa à toa, não importa. Ela se dá a pedido. No caso de ofício, se dá naquelas duas outras formas que eu te falei, ou no cargo comissionado, no cargo de comissão, em qualquer momento, porque a exoneração lá é livre. Então, cuidado, exoneração não é punição. Ela poderia colocar aqui outros nomes, né? Desligamento compulsório, enfim, inventar qualquer outro nome aqui. Nós temos apenas essas penalidades, essas sanções previstas na norma. Vamos ver então sobre a advertência. Ela é a forma mais branda de punir para a não reiteração da prática de infração disciplinar. Então, outro detalhe importante. Ela aqui é a mais tranquila, tá? Ela é a mais branda. Algumas bancas podem colocar aí em concursos que a repreensão é a forma mais branda. E a nossa banca pode fazer isso também. Então, cuidado. A advertência é a mais fraquinha, repreensão, e vai subindo ali o nível, né? Vai agravando quanto mais vai subindo esse nível aí. A pena de advertência terá seu registro cancelado após o decurso de dois anos de efetivo exercício se o servidor não houver, neste período, praticado nova infração disciplinar. Repreensão é uma censura enérgica por infração cometida pelo integrante da Guarda Civil Municipal. Galera, isso aqui é a grande possibilidade em prova, tá? É a grande possibilidade mesmo. A banca deve trazer alguma coisa dessas punições aqui. Ela pode trocar os conceitos, né? Dizer que repreensão é a forma mais branda, dizer que a advertência é uma censura mais enérgica, e assim por diante, para te confundir, toma cuidado aí. A pena de repreensão terá seu registro cancelado após o decurso de quatro anos de efetivo exercício se o servidor não houver, neste período, praticado nova infração disciplinar. Aí, outro ponto importante é decorar esses prazos, né? Dois anos aí para advertência, quatro anos para a repreensão. Por quê? Porque vai para a sua ficha, né? Passou dois anos, tira da sua ficha. Então, você não será considerado reincidente, podemos dizer assim. Beleza? Suspensão. A pena de suspensão será aplicada às infrações de natureza média ou grave. Terá publicidade e não excederá 45 dias. Aqui, nós temos outro ponto importante também que difere do Estatuto da Serra. Salvo me engano, lá no Estatuto, o prazo máximo, acho que é 90 dias, né? Se eu não estou me enganado aqui, eu acho que lá em 90 dias, não me recordo aqui agora no momento. Mas sei que é diferente, tá? Mas nós vamos fazer uma revisão lá da Serra, vamos ver também, tá? Então, toma cuidado. Se a banca te perguntar qual que é o prazo máximo da suspensão, se estiver perguntando com base no Código de Conduta, 45 dias, ok? Se estiver perguntando com base lá no Estatuto do Servidor da Serra, aí é o prazo que está previsto lá, tá? Então, fique atento aí para não te confundir, né? Para você não ser pego aí desprevenido com essas diferenças, né? Essas mudanças aí, dentre o Estatuto da Serra e o Código de Conduta aqui, beleza? Estou abrindo aqui o Estatuto da Serra, só para a gente tirar essa dúvida rapidinho aí, enquanto está abrindo aqui, vamos continuando a nossa leitura aqui dos nossos artigos aqui. Então, vamos lá, ó. Paramos aqui. A pena de suspensão superior a 30 dias sujeitará o infrator compulsoriamente, tá? A participação em programa reeducativo na Guarda Civil Municipal com a finalidade de resgatar e fixar os valores morais e sociais da administração pública. Então, tomou mais de 30 dias, tem que passar por esse exame, esse programa reeducativo aí, ok? Tem que passar, não tem jeito, né? É uma obrigatoriedade prevista aí na norma. Só pegar rapidinho aqui a questão da suspensão, né? Já abriu aqui para a gente ver rapidinho, né? Para a gente já poder fazer essa comparação que ela é muito importante. Apesar que a gente vai trazer também aqui, né? Esse Estatuto da Serra, que abrange todos os servidores aí. Um estatuto, inclusive, bem grande, né? Bem maior aqui do que esse Código de Conduta. São mais de 200 artigos esse estatuto. Mas nós vamos trazer aqui com tranquilidade para você gabaritar, tá? Outro detalhe importante que eu deixei de falar aqui é que lá no Estatuto nós não temos a pena de repreensão, beleza? Nós temos suspensão e aí já pula para... Nós temos a advertência e já pula para a suspensão. Aqui no Código de Conduta nós temos advertência, repreensão e suspensão. Então, poderia cair na sua prova, por exemplo, com base lá no Estatuto, não é uma pena disciplinar prevista no Estatuto do servidor da Serra, ou seja, todos os servidores. Aí ela poderia colocar a alternativa correta, a repreensão. Coloca todas as outras e colocaria aí a repreensão. Estou aqui na tela aqui da suspensão, isso mesmo. A suspensão, ela não excede 90 dias, tá? Então, é um prazo bem diferente aqui. Esse 45 cai pela metade aí o prazo da suspensão aqui no Código de Conduta. A pena de suspensão terá seu registro cancelado após o decurso de 8 anos de efetivo exercício se o servidor não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. Então, aqui também nós temos outro ponto importante. Por quê? Porque esse cancelamento da punição, lá no Estatuto, também é diferente, tá? Fique atento que lá no Estatuto, esse prazo de cancelamento, ele também é diferente aí. Não segue a mesma regra aí. Advertência, repreensão, vai mudando aí cada um deles. Mas, mais uma alteração, mais uma coisa diferente aqui entre o Código de Conduta da Serra e o Estatuto, beleza? Então, esses prazos aí são importantes. Leve para a prova, a repetição é importante. Assista, escute o áudio da lei aí para ajudar a fixar. Continuando, galera, durante o período de cumprimento da suspensão, o integrante da Guarda Civil Municipal perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo, importando em perda total da remuneração correspondente ao período de duração da penalidade. Claro, ele perde aí as vantagens do seu cargo, né? Não faz sentido aí ele tomar uma suspensão e continuar recebendo. Então, não seria uma suspensão, seria uma férias. Então, não faz esse sentido aí, ele perde tudo. Demissão. Aí, aqui, a coisa já começa a ficar séria. Aqui, eu estou te mandando embora mesmo, de fato, né? Ela será aplicada nos casos de abandono de cargo quando o servidor faltar ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, faltas ao serviço sem justa causa por mais de 60 intercalados, cometimento de infrações de natureza grave, salvo quando, pelas circunstâncias particulares do caso e do perfil do servidor, entenda-se pela aplicação da pena de suspensão, talvez ele cometeu alguma coisa grave, mas nada passivo de demissão, e contumar-se na prática de transgressões plinares de qualquer natureza, desde que o servidor tenha sido punido com pena de suspensão por mais de três vezes, independente da natureza ou do prazo de suspensão. Então, outra coisa que pode acontecer em prova seria isso. Por exemplo, a banca vai lá e coloca assim, Fraga, guarda municipal da Serra, cometeu abandono de cargo, ou seja, ficou mais de 30 dias consecutivos sem ir trabalhar injustificadamente, não deu motivo nenhum. Esse abandono de cargo é quando é injustificado, você não está de licença, nem nada, férias, nem nada. Você simplesmente não foi trabalhar e não deu satisfação nenhuma. Ficou mais de 30 dias, é abandono de cargo. De acordo com o código de conduta dos servidores da GCM da Serra, o Fraga, ele poderá ser punido com qual pena disciplinar? Letra A, advertência. B, suspensão. C, repreensão. Ela pode inventar ainda a exoneração, né? D, exoneração. Letra E, gabarito correto, demissão. Bacana? Ela pode trazer isso aí também. Lembrando que a demissão cai muito em prova, né? Os casos que geram a demissão caem muito em prova. Beleza? Fique muito atento. Galera, e assim a gente finaliza aqui essa primeira dica, essa primeira parte do nosso código de conduta. Vou trazer as demais punições, né? Temos ainda a demissão a bem do serviço público e a cassação da aposentadoria e da disponibilidade. Vamos supor que você já se aposentou, mas a administração pode caçar, ela pode arrancar de você a sua aposentadoria. dentre os procedimentos disciplinares, caso você cometa alguma coisa errada, vai abrir o PAD. Vamos ver esse detalhe também, beleza? Eu espero que esse vídeo aqui dê um bom engajamento, né? Pra mim ver que a galera tá gostando, tá estudando de fato aí. A gente fazia o nosso vídeo 2 aí. Por isso, deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Tamo junto rumo à aprovação. Vem com a gente, vem com o Vale Concurso. Se você ainda não baixou o edital verticalizado, baixa aqui na descrição. É só você ir lá na página do curso, você consegue baixar lá o edital verticalizado e você consegue fazer um planejamento legal dos seus estudos aí, beleza? Tamo junto, aqui vale a pena, fique com Deus, valeu!